Sejam bem-vindos! Hoje vamos levar vocês para um lugar que está na lista de desejos da maioria dos viajantes. E essa história começa lá em 2016, quando estivemos no Canadá pela primeira vez e conhecemos David Urbansky, o Cuba. Nossa amizade foi além dos dias que passamos em sua cabana e alguns anos depois recebemos um convite dele para irmos juntos pisar no Mar Ártico, lá na pontinha do mapa, no fim do Canadá. E a resposta é claro que foi um sim. Alguns dias depois saímos de onde estávamos nos Estados Unidos, rodamos um pouco mais de 2 mil quilômetros e encontramos David e seu sensacional amigo Peter no estacionamento na famosa Alaska Highway, no Canadá. Nosso objetivo era chegar em alguns dias na lendária Dempster Highway, que é a porta de entrada para o Ártico, e quase 3 mil quilômetros nos separavam do nosso destino final, Tuktoyaktuk, a cidade de Esquimó no extremo norte do país. Uma incrível aventura só estava começando. A Alaska Highway é uma das estradas mais bonitas do mundo e, por si só, é uma experiência. Bom dia, gente! Nós dormimos num lugar bem bonito, aqui na Alaska Highway, mas está muito frio. conseguimos dormir bem, porque a gente tem saco de dormir, tem cobertor bom, mas olha isso! Pega só a roupa que está pendurada ali para a gente mostrar para o povo o que aconteceu com a roupa. Ontem, nós fomos nas hot springs, na Alaska Highway, e olha a bermuda que ele deixou para secar, está dura! Será que faz barulho? A gente, o carro está ligado! Olha! 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 Vai, vai! Ah, não, não faz! Não vai, vai! Não, não faz! Mas olha, é branca, ó! De gelo! Está dura! Não dura! Está frio! Está frio! Nosso paradis hoje! Está frio! Está frio, está na pós. Força dos campeões. E então, ir na rua. A consulted verde. Boa café? Eu acho. Boa, acho. Boa, tá bom! LG! LG De cara vimos que formávamos um excelente time, e mesmo com um frio danado, curtimos cada noite de camping. Peter, nosso novo amigo, esse aí, conhecia muito da região, e com eles nós conhecemos vários lugares que deixamos para trás em 2016. Um deles foi esse aí, Leard Hot Springs, que são piscinas naturais de água quente, incrivelmente espetaculares. Algumas semanas depois que estivemos aí, tudo isso se cobriu de neve. Dá para imaginar o visual? Nossa seguinte parada foi em Watson Lake, a cidade das placas. A maioria dos viajantes traz sua plaquinha, e quem não tem, improvisa. Deixa prato, sapato, qualquer coisa que registre sua passagem. Nós estávamos bem curiosos, porque em 2016 nós colamos uns adesivos na lixeira. Queríamos saber se ainda estavam ali, e tivemos uma surpresa muito legal. Vários viajantes brasileiros colocaram seus adesivos em volta, e a lixeira se transformou num cantinho do Brasil. Olha o tamanho do bicho, velho! O que chama muita atenção é a vida selvagem dessa região, que é fascinante. Em qualquer lado você corre o risco de topar com bisões, ursos, alces, e muita gente tem curiosidade em saber o quanto é perigoso um contato tão próximo. E sim, tem que ter cuidado, respeito e principalmente coerência, porque eles podem atacar pra valer, viu? E enfim, chegamos na charmosa Dawson City. A pequena cidade já foi capital de Yukon, mas depois da Segunda Guerra virou uma cidade fantasma. Mais tarde foi cenário da Corrida do Ouro, e hoje é movida pelo turismo porque Dawson é o ponto de apoio para quem vai para o Ártico, pela Dampster, ou para quem segue para o Alasca. Nós escolhemos dormir aí, no ponto mais alto da cidade, e mais bonito também. O plano era acordar cedinho, abastecer, comprar comida, tomar o último bom banho de alguns dias, e cair na estrada outra vez. O tempo já mostrava que não ia ser dos melhores. Ameaçava chover, estava bastante frio. Mas isso era o que buscávamos, estar nessa região no outono. E mais pra frente vocês vão descobrir o porquê. Bora lá para a Dampster? E aí estava a famosa placa, o marco de que uma boa aventura estava para começar. O plano era dirigir até um certo ponto a 60 quilômetros de distância, mas menos de 10 quilômetros de distância. 20 quilômetros e a chuva apertou. Aí decidimos que era melhor controlar a ansiedade e parar para acampar. E aí está tudo isso. Está frio, está chovendo, mas amanhã promete. 10 quilômetros de estrada, o carro não chegou. Todo dia esses dois tem que tirar e colocar tudo isso de dentro do carro. São lindas mesmas. Mas, mano de verdade? Vamos lá para a linda. Vamos lá para a bala? Vamos lá para a bala? Vamos lá para a bala? Vamos lá para a bala, vamos lá para a bala? Oh, você está tapando! Agora você está fazendo... A vida é boa! A vida não é boa! A vida é f****** boa! Fantástico! Onde está a sua bola? Comida boa, jogando conversa fora com os amigos, tomar uma bebida quente em volta da fogueira... Talvez essa seja uma das melhores formas de acabar uma noite, você não acha? No próximo vídeo vamos começar nossa viagem pela fabulosa Dempster High Obrigada por nos acompanhar até aqui e até breve!